Próximo, aí. Item 7, processos 48.500, 17.09, 2015 e 11. Recurso administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, em face do AI 438 de 2014 da Arcesp, que aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de fiscalização da qualidade de fornecimento da energia elétrica. Diretor relator, eu estouando para a Teptoni. Mediante o alto de infração 438, que foi lavrado em 2 de outubro de 2014, a nossa conveniada no Estado de São Paulo, a Arcesp, que, por sinal, o convênio está mantido, mas as atividades estão interrompidas por falta de orçamento, aplicou à Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, advertência e multa no valor de R$ 790 mil, correspondente a 0,028% do seu faturamento. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas à qualidade da prestação de serviço público e distribuição de energia elétrica. São elas. A N3, enviar com irregularidade informações de medição a anel. A N4, não informar aos consumidores o valor a ser cobrado pelo serviço de medição no caso de resultar em níveis de tensão adequados. Não instalar medidor na data informada aos consumidores. Não enviar aos consumidores em 30 dias o resultado da respectiva medição. Não regularizar o nível de tensão dos prazos regulamentares. E também signa a N9, não realizar pagamento da compensação por atraso na regularização do nível de tensão. E o quadro 1 apresenta, então, o resumo das penalidades da N3, N4, N6, N7, N8 e N9. Inconformado, a CPFL e Piratininga protocolaram o recurso administrativo quanto ao alto de infração. A gerência de energia da Acesp, em juízo de reconsideração, converteu em advertência a multa da N3 e manteve as demais penalidades. Como a multa da N3 era de R$ 7.200,00, então, reduziu-se o montante total do alto de infração nesse importe. Para atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a Acesp remeteu os autos do processo para apreciação superior, então, da ANEL. Em 27 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E a SFE, mediante a nota técnica 98 de 2015, analisou os procedimentos de autuação. A distribuidora, mediante carta número 80, de 13 de julho de 2015, apresentou o memorial com razões finais. E a Procuradoria Federal na ANEL, no meio do parecer 461, incitada a se manifestar pela relatoria, fez análise jurídica do processo ao relatório. Procuradoria. Trata-se de processo punitivo, instaurado por agência estadual conveniada, e que foi analisado por meio do parecer 461, 2015. Ao analisar os autos, a Procuradoria constatou que o processo punitivo ficou paralisado na agência estadual por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, fazendo incidir a prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873,99. Com efeito, entre 7 de fevereiro de 2011, a 24 de julho de 2014, o processo permaneceu sem nenhuma movimentação efetiva apta a interromper o prazo prescicional, devendo ser cancelado o autoinfração. E, em razão da prescrição, a Procuradoria recomenda que a diretoria exija da agência estadual a apuração dos fatos que levaram à ocorrência da prescrição, submetendo as conclusões de tal apuração anel, que deverá avaliar sobre as consequências de tais fatos em relação ao contrato de metas da descentralização. Então, sobre a tempestividade, considerando que os requisitos formais foram todos preenchidos, o recurso merece conhecimento. E, sobre a preliminar de prescrição intercorrente, verifica-se que a recorrente, preliminamente, alegou que, entre a apresentação da manifestação da concessionária ao termo de notificação e a expedição do auto, teriam transcorrido mais de quatro anos, o que implicaria a extinção da pretensão punitiva pela administração pública pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos da Lei 9873, de 1999. E, na sequência, a distribuidora buscou descaracterizar o método das não conformidades e questionou o respectivo enquadramento na Resolução 63. Dessa maneira, entende-se que a preliminar de prescrição intercorrente apresentada pela recorrente tem procedência. Haja vista que, nos autos, se verifica que o processo administrativo 31-26-2010 da SESP permaneceu paralisado na agência por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. O quadro 1 apresenta a cronologia dos autos processuais praticados nos autos do processo administrativo. Então, a gente tem, desde a emissão do TI, que ocorreu em 30 de novembro de 2010, intimação da distribuidora, protocolo de manifestação, o último ato foi o protocolo de outras petições de manifestação complementar, que aconteceu em 23 de setembro de 2011, e o próximo ato administrativo ocorre em 24 de julho de 2014, que é um despacho recomendando a emissão de autos de infração. Percebe-se, portanto, que, como a distribuidora recebeu o termo de notificação em 9 de dezembro de 2010, o prazo de 15 dias para se manifestar iniciou em 10 de dezembro e terminou em 24 de dezembro, dia no qual o expediente foi encerrado antes da hora normal, e, de fato, prorrogou para o primeiro dia o dia seguinte, que se deu em 27 de dezembro. Por considerar que a concessionária apresentou a manifestação em 22 de dezembro, então, essa apresentação foi feita via as fax e os respectivos originais deveriam ser protocolados até o dia 27, data após a qual a administração pública teria o dever poder ex-oficio de prosseguir o processo. Observa-se, todavia, que, em 27 de dezembro, o processo administrativo permaneceu parado, pendente de julgamento ou despacho, até 24 de julho de 2014, quando emitido o despacho, que anexou os autos à nota técnica, analisou a manifestação da concessionária ao TN e recomendou emitir a autoinflação. Transcorreram, então, 3 anos, 6 meses, 3 semanas e 6 dias, sem qualquer ato que o poder público fosse praticado para impulsionar os autos. Ainda que se considere que a determinação D1, contida no termo de notificação, fixou 60 dias contados a partir do recebimento do TN, nota-se que esse prazo esgotou em 7 de fevereiro de 2011, data após a qual a administração pública teria indubitavelmente o dever de ex-oficio avançar no processo. Ademais, constata-se que entre 7 de fevereiro de 2011 e 24 de julho de 2014, quando emitido o despacho, o processo administrativo permaneceu paralisado na agência estadual, pendente de julgamento ou despacho, o que totalizou 3 anos, 5 meses, 2 semanas e 3 dias. Destaca-se que a procuradoria se manifestou no sentido de reconhecer a ocorrência da pesquisa intercorrente, e aqui o procurador já se manifestou, e a gente traz alguns excertos do parecer 461. E entende-se ainda que, consoante, assim, desse modo, considerar então caracterizada a pesquisa intercorrente, julga-se que o auto de infração, ele deve ser anulado. Entende-se ainda que, consoante recomendado pela procuradoria, deve-se exigir que a SESP realize rigorosa apuração dos fatos que levaram à ocorrência da pesquisa, corrija os procedimentos, implemente controles para evitar novas anulidades e tome as providências cabíveis. Considera-se prudente determinar que a superimplência de comunicação em relações institucionais, que é o que faz a coordenação com nossas agências conveniadas, com apoio da fiscalização do serviço de eletricidade da ANEL, analisa o resultado dessa apuração e as medidas adotadas pela SESP, bem como o PIN quanto ao atendimento à determinação. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação único que consta no processo 48500-00-1709-2015-11, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Piratininga e no mérito dá-lhe provimento para anular o auto de infração nº 438, haja visto a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei 9873, e voto ainda por determinar que a SESP apure em até 180 dias os fatos que levaram à ocorrência de prescrição intercorrente nos autos do processo 3126 da SESP de 2010, corrija procedimentos e implemente controles para evitar novas nulidades e tome as providências cabíveis e que a SCR, com apoio da SFE, analise o resultado da apuração e as medidas adotadas, bem como o PIN quanto ao atendimento à determinação acima. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela CPFL Piratining no mérito dá-lhe provimento para anular o auto de infração nº 438, nº 111, 2010, haja vista a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos que dispõe a Lei nº 9.873, de 1999. Também decidiu por determinar que a SESP apure em até 180 dias os fatos que levaram à ocorrência da prescrição intercorrente nos autos do processo mencionado, corrigem os procedimentos e implementem controles para evitar novas nulidades e tomem as providências cabíveis. Também por determinar que a SCR e a SFE analisem os resultados da apuração e as medidas adotadas, bem como a OPINI, quanto ao atendimento às determinações ora feitas para a SESP. Próximo item.